Boa tarde pessoal do Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chega sexta-feira, o dia da nossa atividade diferenciada e hoje a tia vai trazer uma culinária, uma receita muito especial em ritmo de festa junina. Eu espero que todo mundo esteja em casa também no mesmo ritmo de festa junina. Infelizmente a gente não vai poder estar na escola dançando como sempre, mas a gente dança de casa como na hora de casa, né pessoal? Então, o que vocês irão precisar? A tia vai usar uma xícara e meia de amendoim torrado, triturado e sem pele, tá bom? É de ajuda da mamãe. Nós iremos usar meia xícara de leite em pó, usar um leite em pó de uma boa qualidade. E iremos usar também três colheres rasas de açúcar e uma pitadinha de sal. A tia Sibeli vai misturar e já volta. A tia vai misturar bem todos os ingredientes secos, para depois começar a colocar o úmido. Agora, para dar liga, pessoal, a gente vai colocar um pouquinho de leite integral e um pouquinho de leite condensado. Leite integral. É uma receita muito gostosa essa, para quem gosta de amendoim. mistura bem, pessoal, vai ficar bem incorporado o leite e o leite condensado. Vai ficar um creminho bem gostoso. Olha, pessoal, fica um creme bem incorporado e esse é o ponto. Aí a gente coloca dentro de copinhos individuais. E é só servir. Espero que todo mundo tenha gostado. Realiza essa receita muito saborosa de amendoim, essa paçoca cremosa. Não esquece de compartilhar as fotos lá nas nossas redes sociais da escola e marcar a Tia Sibeli, a escola, todo mundo, tá bom? Um beijo e bom final de semana!